Presidente, senhores e senhoras vereadoras, sobre esse assunto nós não precisamos polemizar, porque Caxias do Sul é muito maior do que essa questão das bancas. É muito maior, nós temos muito mais problemas. Mas, por outro lado, eu concordo, em parte, quando o colega vereador Fiusa, ele afirma que não houve uma regulamentação ao longo de todo este tempo, e isso muitas vezes são meias culpas de quem esteve ali do outro lado. Mas, então, o que eu peço? Eu peço, então, que esse prefeito nos encaminhe aqui, a esta casa, um projeto de regulamentação que é tão simples, que é tão simples, envia para esta casa. Que eu tenho convicção e certeza que esta casa aqui vai aprovar um projeto tão simples e que não impacta, não impacta na vida do cidadão caixiense. Não impacta em nada. Cria, sim, polêmica. Que isso é uma característica da atual administração. Então, se não houve a regulamentação, não houve a regulamentação, porém, houve uma palavra muito importante na administração pública. O bom senso. E aí vem a pergunta. Estas bancas, elas prejudicaram o cidadão caixiense? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer. Elas fizeram mal para o cidadão caixiense, estas bancas? Absolutamente nada. Elas oneraram o erário público? Pagavam lá água, luz? Sim. Qual foi o prejuízo para o cidadão caixiense? Absolutamente nenhum. Portanto, a questão é somente lei? Muito bem. A Prefeitura vai trazer outras questões de legislação. Nós também traremos aqui questões de legislação. Já que tudo é pela lei, então o legalismo extremo e quem administra a PGM, esse município aqui, também nós estamos trazendo questões aqui de legislação. Agora, onde é que está a palavra bom senso? Qual é o prejuízo que o Melo, que é meu amigo particular há 48 anos, e que tem aquela banquinha ali, qual é o prejuízo que ele trouxe para São Pelegrino? Absolutamente nenhum. Prejuízo é agora que esse prefeito quer fazer. porque ele poderia sentar e conversar, portanto, mande um projeto para esta casa para regulamentar uma coisa de extremíssima importância. Mande e essa casa vai aprovar. Simples. Faça uma licitação e essa casa vai aprovar. Mas tenha competência para fazer isso. E não só a competência de mandar papelzinho dizendo em 30 dias você está na rua, como fez com centros comunitários, como está fazendo com um monte de coisas, e não dialoga, e não conversa. Vereador Rafael, por favor. Vereador Périco. Vereador Fiuso, quando o senhor se manifestou, tentou defender uma alternativa, quando o senhor fala que 40 anos as bancas estão irregulares. Sabe, vereador, passaram grandes advogados pela Prefeitura de Caxias, e aqui eu vou citar exemplos de dois, o Mário Davi Vanim e o seu Barbosa Velho. Dois advogados. Passaram na prova da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, coisa que o nosso prefeito, que se diz pela legalidade, não consegue passar em uma simples prova da OAB. Mas eles canalizavam a energia deles, vereador Périco, esses prefeitos, de 40 anos atrás, seja PT, seja qual partilho que for, para construir pontes. Agora, vereador Fiuso, eu pergunto para o senhor, será que a prioridade dessas outras administrações que fizeram Caxias ser o que é? Tornar as bancas de revistas, o chaveiro que ele quis tirar aqui da Alfredo Chaves, que é algo que é tradição de Caxias, que tirou. Será que isso é a prioridade do município de Caxias do Sul? Ou resolver o problema, como na capa do pioneiro de hoje, que ainda tem 80 estudantes fora da sala de aula, que não tem transporte escolar, nem vaga, será que essa é a prioridade às bancas de jornais de Caxias do Sul? Ou resolver os problemas das faltas de vaga? Ao invés de perseguir, por que não dialoga? Essa é a canalização de energia da nossa administração municipal, o vereador Périco. Então, acho que o verdadeiro problema da nossa cidade são as bancas de revistas, e não as crianças que estão fora da escola. Obrigado. Obrigado, vereador Rafael. Vereador Friço, o senhor está inscrito. Pois, muito bem. Muitas vezes, isso é para desviar atenções sobre outras questões. E isso nos preocupa muito, porque cria polêmica. E o que cria polêmica? Realmente, os problemas do nosso município esquecidos, porque gera polêmica às bancas. Quer legalizar? Aqui está a Câmara de Vereadores aberta para isso. Legalize. Não tem problema nenhum. Estou pedindo a legalização, estou pedindo aqui a competência de ficar 182 dias com o plano diretor lá no município, e quando retornou para esta casa, retornou sem absolutamente nenhuma observação. Impressionante a preocupação do município sobre o plano diretor. 180 dias e absolutamente nada. Mas está se preocupando com as bancas de revista. Obrigado, senhora presidente.